Olha, cuidado na hora de você alugar um imóvel, hein? Um homem de 65 anos foi preso tentando dar um golpe em uma imobiliária. Esse rapaz que eu vou mostrar na reportagem, ele usou documentos falsos para poder alugar um imóvel. A imobiliária então recebe os documentos, começa a fazer uma avaliação e aí passa a desconfiar. Foi então que decidiram procurar a polícia. Eu vou mostrar como é que terminou essa história. O homem de 65 anos foi preso quando tentava alocar um imóvel na região central de Porto Alegre. Ele usava o nome de outra pessoa. O documento entregue parecia perfeito, mas desconfiada, a imobiliária procurou o tabelionato e a polícia. O negócio seguiu normalmente. Quando o homem chegou para retirar as chaves do imóvel, foi surpreendido pelos policiais. O motivo do golpe ainda é desconhecido, mas tudo indica que ele abriria um negócio ilícito no local. Ou, como o imóvel seria alugado com os utensílios dentro dele, como móveis, etc. Esses móveis seriam revendidos e depois, como o fiador e o locatário eram pessoas falsas, pessoas que não existem, eles entregariam o imóvel, abandonariam o imóvel sem os bens dentro. O homem já tinha passagens pela polícia por estelionato, mesmo o crime que cometeu agora. O delegado suspeita de outra pessoa envolvida no esquema. A gente está recebendo bastante notícia a respeito disso. O pessoal, às vezes, pessoas não têm cadastro negativo para conseguir alugar o imóvel. Se utilizam desse subterfúgio para usar o nome de laranjas, para conseguir, às vezes, de boa fé, né? Mas que buscam esses meios para conseguir alugar o imóvel. Até mesmo o código do selo passava pelo sistema. A polícia só percebeu que era falso, pois a foto do documento de identidade não era a mesma que constava no sistema do registro no cartório. Por isso, fica o alerta. Todo cuidado é pouco na hora de fechar um negócio. A princípio, o selo tem que ter o QR Code, né? Aquele QR Code que tu vai poder verificar no site do Tribunal de Justiça se aquele selo que consta ali realmente foi feito aquele reconhecimento de assinatura. O principal é realmente ligar para o tabelionato ou ir, se dirigir até o tabelionato que foi feito o reconhecimento, para verificar se aquela pessoa possui cadastro naquele tabelionato e se a assinatura confere com o escrevente ou com o tabelhão.